Abertura E no baixo, o Josluí Bulhões, o Jô. Eu sou o Front e todos nós juntos formamos a Nopelo. Muito bom, meu velho, muito bom. Olha só, falei aqui na abertura sobre o nome irreverente e tal. Esse nome Nopelo, às vezes, pode dar uma impressão meio jocosa, que vai ser uma banda meio com letras de brincadeira e tal. Porém, não, as letras são sérias, né? Como que foi essa definição do nome da banda? Qual que é o significado que ele tem pra vocês? Bom, eu acho que o Jô pode falar melhor sobre o nome da banda. Ah, cara, primeiro de tudo, a banda, o nome Nopelo, ele vem de uma ideia de falar das coisas sem frescura, né? Sem nenhum paradigma, sem enrolação. Tanto é que você vê que a gente fala mesmo o que a gente quer falar. É um discurso que a gente criou, né? Tanto a letra quanto a musicalidade criou um jeito agressivo de falar. E Nopelo quer dizer isso, sem frescura, sem ficar enrolando e falar na cara mesmo, na lata o que a gente pensa, o que a gente acha. E como você disse também, a gente tem bastante crítica social, né? Porque a gente também se inclui nessa crítica social. Então, assim, a gente não se exime desses problemas, né? A gente também está dentro desses problemas e vê a música como um meio da gente expor isso, melhorar muito entre a gente mesmo, nas nossas atitudes no dia a dia. E, assim, respondendo pra você, é isso. Nopelo quer dizer sem frescura, sem nada. Na lata, falar o que a gente pensa mesmo, independente se vai agradar ou se não vai agradar. Essa é a nossa identidade. Sem proteção. É. Perfeito, perfeito. E olha só, vocês tocaram aqui já hoje, Tiro do Som, certo? Que a música ali, o primeiro verso, até a gente falava sobre isso antes, você fala ali Calmo como uma bomba que remete necessariamente ao Come Like a Bomb, do Rage Against the Machine. Então é uma influência central aí? Poderia dizer que é a maior delas ou não necessariamente? Como que é? E aí, Moirtão? Cara, é... Eu sou muito fã, né? Acho uma puta banda. Incrível. A gente tem bastante influência. É que a gente tem duas passagens na composição. Uma é, com certeza, mais centrada no Rage Against the Machine, mas aí depois nas outras a gente já foi trazendo outros elementos, já foi pegando mais influências do Slipknot, por exemplo. assim, é uma grande influência para a gente, o Root, Tom Morello, esses caras aí, para mim, são... Entendi. Então parte ali de uma inspiração, mas também não se restringe a isso. É, com certeza. Com certeza. Mas, pô, da hora, né? É uma inspiração, com certeza. Uma influência. Total, grande banda, né? E olha só, sobre os lançamentos de vocês, sobre a obra até o momento, vocês lançaram uma live em 2017, que foi gravada no Motoclube Evil Machine, é isso mesmo? Conta um pouco sobre essa gravação. Ela está no YouTube, está no Spotify, né? Sim, sim. Bom, inclusive o Evil Machine é uma casa com a qual a gente tem o maior carinho lá em Bauru, porque eles realmente abrem as portas, assim, o nosso som não é um som de fácil acesso em qualquer lugar, que se vende, que se ouve. E lá eles abrem esse espaço, Valeu Evil Machine, de Bauru. Cara, foi bem louco, assim, na época. A gente precisava de um material audiovisual para lançar para a galera, conhecer mais a gente. Aí a gente tocou lá, inclusive. Já tocamos lá e a gente teve a ideia de fazer lá, porque é uma oficina, assim, onde os caras concertam motocicletas, as motos e tal. E a gente achou que tinha um pouco a ver com a cara da banda. Fizemos lá na oficina mesmo, gravando live, sem overdub, porra nenhuma. Fizemos o som autoral lá e, cara, deu um trabalhinho, assim, aqueles tonéis de fogo lá. Ficamos pegando madeira e lenha desde altas horas da manhã para ter fogo, para incendiar as três músicas inteiras da live ali. Total. E é legal que ficou com uma puta qualidade, né? Ficou muito bom o áudio, que dá para ver no Spotify. E é legal que também dá para ver, de fato, o show, se quiser, lá no YouTube, né? Sim, sim. A qualidade de áudio é graças a um cara que trabalha com a gente lá de agudos, o Reinaldo, do RMS Studio. A gente trabalha com ele, as gravações das nossas músicas. Ele é um cara que trabalha com bastante profissionalismo. Ele desmontou o estúdio dele inteiro para levar tudo, mesa de som. Ele tirou tudo do estúdio e botou na oficina lá para a gente gravar. E não deixou para botar fogo nos negócios. Quase pegou, bicho. A válvula lá está estralando ali no meteoro. Entendido. E olha só, vocês lançaram essa live em 2017, certo? Mas no Spotify já em 2018 tem lá um EP. Tem ali seis músicas e tal, né? Que leva o nome da banda mesmo, né? Sim. Está a fim de falar sobre o nosso EP aí, Pedrão? Democratizar a palavra, né? Boa. O microfone. A gente está com seis músicas no Spotify, né? O EP dando pelo. E nessas quatro, quatro são gravadas na live e as duas a gente lançou depois. Eu ainda não participei desse EP. Eu ainda não estava na banda. Entrei recentemente, fazem cinco meses. E estou louco para criar com esses caras aqui. Total. E como é esse ritmo de composição? Porque me pareceu super rápido. 2017 lança a live, 2018 já lança o EP. A gente vai falar ainda sobre um disco que vocês já estão planejando. Como que é isso? Vocês são orcaholics da música, assim? Se sentem para compor? Como que é? Ah, cara. Assim, ó. Quem começou a banda foi eu e o Henrique, né? Então a gente começou a banda e de repente, quando a gente viu, a gente queria ter cinco músicas. A gente teve as cinco músicas. A gente queria ter dez. A gente teve as dez. A gente queria ter quinze. A gente tem as quinze. Então, assim, cara, o grande problema que a gente vive com a banda é a continuação dela. Já passaram mais de quinze bateristas pela banda. Literalmente. Literalmente, cara. Literalmente. Literalmente. Quinze bateristas. E, assim, a gente não consegue dar continuidade, né? Então, assim, sai o baterista, aí tem que entrar outro, tem que passar as mesmas músicas. Então, assim, a gente continua compondo, mas não como a gente gostaria. Se a gente pudesse já em três anos ter um CD já lançado, a gente teria. mas a gente teve essa dificuldade de formação. Mas agora espero que o Pedrão fique aí, até botar uma pressão nele, para a gente já gravar esse CD e já começar outras músicas. Porque, assim, cara, a gente tem um prazer, assim, muito grande de fazer, assim, sabe? É muito massa, cara. A gente gosta demais de criar, de conversar sobre isso, de ficar, às vezes, dias, horas pensando. Aí vai embora para casa, volta, o Mortão tem o riff nervoso, tem um solo muito louco. Então, assim, a gente curte pra caralho, a gente é orcaholic, cara. Só que, assim, a gente, às vezes, a gente parou um pouco, porque não tem nem espaço físico para tocar todas as nossas músicas, né? Pode crer. A gente, às vezes, toca num festival que é 40 minutos, a gente tem quase uma hora e dez de som. Então, assim, a gente tem que escolher. Então, a gente acabou dando uma segurada, mas a gente continua compondo, assim, direto, cara. Mas o mais difícil mesmo é a continuidade do trabalho, né? Por isso que a gente não tem o CD. Inclusive, assim, três anos parece muita coisa, né? Mas, cara, para o som independente, autoral, underground, é uma caminhada muito mais demorada, muito mais lenta. O som não é mainstream, não é vendível pra caralho, assim. A gente faz um som de protesto, e, então, a gente está contra a maré. No caso, quando entrou o Batera, pô, aí fechou a formação e tudo acontece no seu tempo, sabe? Tipo, talvez, em 2018, hoje, era o dia, era a data pra gente estar aqui, e hoje a gente está aqui. A gente está desenvolvendo aos poucos, só que a gente está com sangue no zóio, velho. Então, segura nós aí esse ano. Notamos, notamos que estão com sangue no zóio. Muito bom. Olha só, temos perguntas aqui do pessoal do Facebook. O primeiro, um comentário aqui, o Lael Barroso fala, galera de Floripa, aqui acompanhando no pelo. Boa, valeu, Lael. Salve, Floripa. Tem outro recado aqui, o Breno Vieira fala, parabéns ao baterista, toca muito. Olha, aaaah, olha o nepotismo. Pô, já ia falar, olha aí o estímulo pro Pedro ficar na banda mesmo, tá vendo? Já era, nossa, já era. Já era, boa. Ó, o Luiz Oliveira pergunta, como que vocês veem a cena do rock nacional pras bandas de som autoral? E quais são os projetos de vocês em meio a esse cenário? E o Matheus Caieiras pergunta também sobre a cena de Bauru pra bandas independentes. E aí, como que é isso? Bom, em Bauru, cara, a cena pra banda independente, ela é inexistente, cara. ela, aos poucos, ela ganha um incentivo, mas ela não consegue se manter. Já teve vários festivais que a gente participou com várias bandas, hoje as bandas nem existem mais, por não ter apoio, por não ter essa... por não ter essa cena mesmo, assim, né? Banda autoral em Bauru, que a gente toca junto, tem a Romero, que é uma banda muito boa, e assim, punk rock, e aos poucos também, existem alguns nichos que estão começando a querer fazer a cena em Bauru, mas a cena, sim, ela é muito fraca, assim, cara. A cena independente em Bauru, ainda mais autoral, a gente não tem espaço, né? Nada contra o cover, mas eles tomam bastante espaço da gente, assim, então é muito difícil. E em relação à cena independente do rock no Brasil, cara, é matar um leão por dia, cara. É muito, assim, poucos festivais, poucas pessoas que realmente valorizam o nosso trabalho, né, cara? Chamar para tocar? Pô, temos convite para caramba. Ô, vem tocar por cerveja. Pode querer. Cola aí, toca aí e tal, né? Não vê a gente como um trabalho profissional mesmo, é uma banda que quer, que já se profissionalizou, mas quer ser valorizada, né? E o Rafa também tem bastante coisa para falar disso. Bom, cara, realmente é difícil lá em Bauru. Aos poucos, as próprias pessoas que fazem parte das bandas e que querem construir o cenário acabam fazendo eventos alternativos e underground mesmo. Só que a remuneração e custo e a monetização acaba sendo muito difícil. parte por culpa das bandas, parte por culpa das casas. Mas, assim, o nosso foco mesmo, cara, é tocar festival, tá ligado? Hoje aqui, essa oportunidade é maravilhosa para a gente ter um puta material, para a gente conseguir alcançar uma galera no Brasil inteiro. Tem gente de Floripa dando salve em nós. Então, tipo, a gente não teria essa condição tocando num bar em Bauru, por exemplo. Então, essa parada é festival, é programa, e é isso aí mesmo. E vocês mandam bem de festival, porque vocês tocaram no Rock Rio Pardo recentemente, teve o Fan Music, vocês foram selecionados. Quando a banda começou, vocês foram campeões do concurso de talentos da FIB, certo? É uma faculdade lá de Bauru, Martão, pode falar também. Eu sou formado. E aí a gente, aí tinha um show de talentos lá, e, pô, foi legal, tinha umas bandas lá. E campeão, pô. E aí a gente participou e chegou a ser campeão, mas foi legal, cara. Foi legal, foi um dos primeiros shows da banda, assim. Esse é um caminho interessante mesmo, porque o pessoal perguntou aqui sobre o que fazer diante desse cenário, e os festivais são um caminho para galgar um espaço também. Sim, para alcançar a galera que procura esse tipo de som. Não adianta você querer abrir um espaço, onde as pessoas talvez não vão conhecer o seu som, o som da sua banda, você não vai atrair gente, o cara que abriu espaço... Ou é totalmente fora do nicho, você chega lá, parece que você está meio que incomodando, mas a pessoa não foi lá procurar esse som. Foi lá ver outro tipo de som. Então tem que também saber se colocar. Mas acho muito bacana que vocês, mesmo diante de um cenário adverso, desde o começo, apostaram num som autoral. vamos fazer a nossa voz ser ouvida independente do quão difícil vai ser isso. Sim, eu lembro que quando eu tive a oportunidade para fazer o primeiro ensaio com os caras, a gente começou a fazer o som autoral junto, eu tinha o orgulho disso. Porra, velho, ele que acompanha, o baixista que acompanha, porém ele se expressa da forma, ele escreve da forma com que eu gostaria de me expressar, por exemplo. como uma luva para mim, eu abracei o som. Falei, cara, é isso mesmo. E na minha época, vendo de fora, não era necessário somente para mim. Eu acreditava, e ainda acredito, que essa mensagem que a gente passa seja importante para muito mais pessoas. A gente tem que se unir para lutar contra a corrupção, patifaria, inclusive para ajudar o brother a falar tipo, porra, vamos melhorar junto aí e tal. Porque a gente não se exclui disso, tá ligado? A gente também erra, a gente não é perfeito, então, a partir do momento que a gente começa a fazer um som que tem uma identidade ideológica, revolucionária, isso começa dentro da gente, tá ligado? Então, essa é a missão mesmo, velho. Evolução. Muito bom, muito bom. Recado dado. E olha só, o Luiz Dias pergunta e essa peita? Compre onde? Olha lá. Boa, boa pergunta. Quem quiser comprar material nosso, as peitas, a gente tem peita cinza, peita preta, diversos tamanhos, é só entrar em contato através da página da banda. no Facebook, no Pelo, tudo junto lá. E através delas, vocês podem fazer a encomenda das camisetas. E no site também agora, a partir de hoje, agora vocês podem entrar em contato com a gente através de e-mail. Perfeito. E a gente ficou de falar e não falou sobre o próximo disco, o Nosso Sangue, certo? E aí, como que está? As músicas que vocês estão tocando aqui hoje, tem algumas que vão estar no disco? Ou são... Todas vão estar no disco? Legal. Tá pronto o disco, né? Agora é como eu falei para você, a dificuldade de ter a formação, de manter uma continuidade no trabalho que não fez a gente ainda ter esse CD. Então, a gente pretende gravar esse ano, no máximo ano que vem, para a gente já começar a ter o material mesmo, a ter o primeiro CD. porque a gente precisa gravar esse CD para acabar com esse ciclo da banda e começar um novo. A gente precisa disso. Até pessoal mesmo, meu, do Morto, do Rafa, do Pedro, a gente precisa disso, né, cara? Para começar um novo ciclo, começar novas composições, às vezes até com outros temas, outras abordagens, né? Porque o ciclo já faz três anos que a gente está com essas músicas. Então, o CD, as suas músicas vão estar todas no CD. Perfeito. Muito bom. Olha, a gente acredita sinceramente e torce para que o material aqui do Show Livre, então, ajude nessa caminhada aí de vocês. Pô, meus caros, olha, muito obrigado pela presença, valeu pela sonzeira finíssima. E vamos terminar com música, então? Nossa!